Chega junto, povo mais lindo, porque temos, sim, resumo comentado de cara e coragem. Vamos ver o que vai acontecer nessa trama na semana de 10 a 15 de outubro? Simbora, vem comigo, porque o capítulo da segunda-feira... Ah, sim, estou com a minha colinha aqui, tá? Como eu já disse lá no resumo de Mar do Sertão. No capítulo da segunda-feira, dia 10, Patti e Moa tentam consolar Ítalo, coitado, porque ele fica muito abalado com aquela notícia de que Clarice, além de ter batido muita calçada, batido muita perna, ela também foi amante de Gustavo, um amigo muito próximo de sua família. E isso deixa Ítalo cada vez mais decepcionado com o grande amor da sua vida. Dalva marca um encontro com a Anitta, diz que está precisando conversar muito com ela. E, quanto isso, Duarte arruma uma maneira de ir na estreia da peça da Andréa sem que seja descoberto, porque muita gente que estará lá conhece Bobby Wright e conhece Duarte. Aliás, ou conhece Duarte. E não podem saber que os dois são a mesma pessoa. Ele vai dar um jeito. Fernanda afirma para Célia que deseja demais que ser irmã de Rebeca, tudo porque ela acha Rebeca rica, chique, e acredita que Rebeca pode fazer com que ela mude de vida. Enquanto isso, Moa acaba sendo substituído em todos os trabalhos da agência por conta dos acidentes que ele tem tido. Muitos contratantes ficam com medo de botar Moa de volta na ativa. E isso vai abalando muito a autoestima do Dublé. Leonardo desiste de ir na delegacia prestar depoimento. E Regina evita tentar contrariar o marido, mas, de certa forma, usando aquela habilidade toda que lhe é peculiar, tenta fazer com que ele tome coragem e enfrente esse novo desafio de falar mais uma vez sobre a morte de Clarice. Ítalo toma coragem, procura Gustavo e questiona o empresário sobre o suposto romance que ele poderia ter com Clarice e a discussão que os dois tiveram justamente na morte em que a Bonitona morreu. No capítulo da terça-feira, dia 11, Gustavo esclarece toda a situação com Ítalo, assume o romance, fala que nenhum dos dois estava feliz, esclarece tudo para ele, só que não deixa aí tudo muito convencido, não. Principalmente nessa história de que os dois teriam brigado na noite em que a executiva morreu. Pathy chega junto de Alfredo e, com muito jeitinho também, tenta convencer o rapaz a dar uma chance para ser o romance com Olivia. Por mim, não dava. Sério. Dá para alguém se dar bem nessa ciranda? Porque, assim, Alfredo foi casado com Pathy, que está namorando Moa, que é filho de Milton, que está dando em cima de Nadir, ex-mulher de Joca, que tem uma filha com Olivia, e Olivia está namorando, estava namorando Alfredo. Gente, é muita ciranda, por mais civilizado que a pessoa seja, sem o orro, é uma ciranda amorosa muito da complicada. Mas, eles que são adultos, quem somos nós na fila do pão? Tá, e continuando, meu povo, Anitta revela a Dalva, que está tentando descobrir quem matou Clarice, que está empenhada nessa investigação, e Caio convence Marta a viajar com ele e antecipar a posse de Leonardo como a presidente da SG. Joca, muito cara de pau, acaba surpreendendo Olivia com um beijo, o que deixa a Lu muito revoltada, porque Lu quer que a mãe dela siga com Alfredo, que deu um novo patamar para a sua vida, e tem medo que a mãe acabe, não resistindo ao charme bagaceiro de Joca. Marta vai contar para a Regina, que decidiu antecipar a posse de Leonardo, está comendo na mão do bonitão. A Marta não decepcione, que vai antecipar a posse de Leonardo como presidente da SG, e ela fica numa alegria sem fim. Leonardo aparece para depor, finalmente, com um advogado, deixando Marcela e Paulo muito surpresos. Por fim, Ítalo, muito magoado, muito ferido, queima as fotos de Clarice, e avisa para a Pátia, e Moa que eles devem denunciar Gustavo, como suspeito da morte de Clarice. No capítulo da quarta, dia 12, Pátia e Moa tentam convencer Ítalo de não se precipitar, de não denunciar Gustavo, porque eles não têm certeza nenhuma de que o empresário teria matado Clarice, que é melhor eles investigarem mais, mas Ítalo está decidido. Enquanto isso, Paula e Marcela interrogam o Leonardo, ficam surpresos pela segurança dele, já que ele sempre titubeou demais na hora de falar da morte da irmã, e Gustavo confessa para Bob que pode ser apontado como suspeito do assassinato de Clarice, ou seja, ele está desconfiado do que pode acontecer com ele. Ítalo afirma para a Pátia e Moa que seu luto por Clarice acabou, ele está disposto a viver a vida dele, andar para frente, mas que sim, para encerrar isso, de enterrar, na verdade, isso de uma vez por todas, ele quer descobrir quem matou a sua ex-namorada. Marcela estranha um comentário específico de Leonardo no depoimento dele, mas fica na dela, porque acho que isso pode ser pé para uma outra vertente da investigação. Teca acaba sendo convencida por Joca e deixa o ex-marido ficar em sua casa, o que também incomoda a Lu, porque a Lu quer ver o seu pai comendo o pão que o diabo amassou e não fazendo as suas mulheres de trouxa mais uma vez. Danilo tenta esconder a satisfação monumental que tem na hora de ouvir essa história de que Gustavo teria tido um caso, teria não, teve um caso com Clarice e discutiu com ela na noite anterior em que ela morreu e tem uma ideia brilhante para utilizar essa informação. Patimoa mostra para Rico o vídeo do pai dele com Clarice na situação da discussão e Moa acaba sendo escalado para substituir Rico numa propaganda que deixa ele bem feliz, porque pode ser a retomada dos prumos de sua carreira. Ítalo, por conta de toda a decepção com Clarice, decide mergulhar de cabeça no seu relacionamento com a Anitta, deixar de lado essa história dela ser parecida com Clarice e recomeçar a vida com essa mulher que pode parecer fisicamente, mas enquanto ser humano, enquanto temperamento é muito diferente da outra. Por fim, Gustavo questiona Teca sobre Joca ao vê-lo em sua casa com o ciúme do treinador de tênis e Danilo avisa a Regina e Leonardo que existe uma pessoa que eles podem acusar e culpar pela morte de Clarice e a gente, obviamente, que já desconfia quem seja. Isso vai ser resolvido no capítulo da 5ª, 13, porque Leonardo não gosta dessa ideia de culpar Gustavo pela morte de sua irmã porque ele passou a vida dele inteira convivendo com Gustavo, sempre foi muito amigo de sua família e sabe que ele é inocente. Já Armandinho consegue uma confissão da Margarete que conta todo o seu desejo de liderar o laboratório da SG e que teria ou faria qualquer coisa por conta disso. Já Luana compra roupas para Clarice na mesma loja onde Regina está e Regina estranha a secretária frequentando uma loja tão cara e que era uma loja inclusive favorita de Clarice. Ela é estranha e fica com a pulga atrás na orelha. Rico confessa para Patmoa que sim quer entregar o vídeo de seu pai para a polícia e que pretende contar toda a verdade para Teca. Margarete conta para Jonathan que conseguiu reproduzir a fórmula do Magnésio e deixa o ex-chefe muito revoltado. E finalmente acontece e Marta passa a presidência da SG para Leonardo. Regina comemora e ela não faz ideia da cagada que está fazendo e de verdade seja dita Jonathan tentou avisar. Em seguida Regina e Danilo brindam pela conquista da presidência só que Leonardo se retrai mais uma vez ao lembrar que ele sim foi responsável pela morte de sua irmã. Chegamos na sexta-feira dia 14 Regina repreende Leonardo por esse sentimento de culpa do qual ele não consegue se livrar. Gustavo conta para Teca sobre seu relacionamento com Clarice e manda Rico entregar o vídeo que ele tem para a polícia porque ele não tem nada a temer. Paulo decide investigar o paradeiro das testemunhas do caso de Clarice que foram cada um por um lado já que até então o caso teria sido encerrado com o suicídio. Leonardo diz a Jonathan que deseja que ele assume a pesquisa da fórmula de Magnésio deixando Jonathan bem surpreso. Rebeca, Célia e Fernanda fazem o esperado teste de DNA para confirmar se Célia é mãe de Rebeca e Teca muito arrasada devastada desabafa com Marta sobre o caso o romance de seu marido com Clarice. Um sujeito ouve as duas e acaba jogando essa fofoca esse babado fortíssimo na manchete de um site. Já Caio exige o pagamento pelo trabalho pelo seu trabalho com Marta que é cada vez mais dinheiro deixando Regina numa baita saia justa e Danilo mostra para Regina Leonardo que a notícia do envolvimento de Gustavo com Clarice já vazou para a imprensa e ressalta essa é a chance que a gente precisava para usar Gustavo como culpado pelo crime. E por fim fechando sábado dia 15 Danilo conta para Regina sua ideia de criar provas que incriminem Gustavo Regina adora a ideia e fala que por enquanto vamos manter isso longe da cabecinha conturbada de Leonardo Jarbas faz um amplo levantamento para Paulo sobre as pessoas que estavam na Lagoa no momento em que acharam o corpo de Clarice e Regina diz a Leonardo resolve se abrir com Leonardo e dizer para ele que Gustavo que Danilo já está tudo preparado tudo armado para que Gustavo seja sim culpado e condenado pela morte de Clarice Hugo ajuda Bob a entrar escondido no teatro sem ser visto pela grande maioria das pessoas e Marcela decide já com o vídeo na mão e as provas decide pedir a previsão preventiva de Gustavo enquanto isso Sossô passa mal Alfredo tem que levar filhinha para o hospital e um dos funcionários da padaria observa Milton indo embora com Nadir ou seja está rolando Joca já foi encerrando a semana Anitta mostra para Ítalo o broche que Clarice estava usando no dia que ela morreu gente fechamos mais um bloco de resumos comentado de cara e coragem semana que vem tem mais é só ficar ligadinho aqui no canal e não esquecendo de curtir comentar e compartilhar o vídeo se embora meu povo